Senhor, atendem os pedidos, Senhor, escutai nossa voz, pois sempre serão atendidos aqueles que esperam em Vós. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vós sois nossa grande esperança, certeza de libertação. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Do céu vai jorrar água viva, que faz o deserto florir. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo.